Olá! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trouxe esta touquinha para apresentar. Simples e muito fácil de fazer. É muito fácil mesmo. Com apenas um novelo, desse aqui, e olha o tanto que sobrou. Menos de um novelo você faz uma touquinha dessa e é possível fazer outra. Se você já gostou, deixe o seu like e continue assistindo. Para fazer esse trabalho eu vou utilizar este fio aqui. Este novelo tem 100 gramas e tem 360 metros. A tex desse fio é 277. E o que é tex? Tex tem a ver com o peso e a espessura do fio. Esse fio aqui, ele é um pouquinho mais fino do que o convencional. E tem essa tex por causa da composição material que ele foi feito. Esse fio pede agulhas para trabalhar, né? Ele sugere agulhas entre quatro e cinco. Eu vou trabalhar com esses dois pares de agulhas aqui. Mas esse trabalho pode ser feito só com agulha número cinco, ele pode ser feito só com agulha número quatro. É de acordo com a sua preferência. Eu vou utilizar agulha número quatro para poder fazer a barra, porque eu quero que ela fique um pouquinho mais mais justinha. E no decorrer do trabalho, eu vou trocar para a agulha número cinco. Para que o efeito do ponto fique mais aparente. Mas tudo é questão de gosto. Eu vou utilizar a fita métrica e eu recomendo sempre o uso da fita métrica. Para poder fazer a amostra, saber exatamente quantos pontos colocar na agulha. cada pessoa tem uma tensão de ponto. O que é tensão de ponto? O que significa isso? Cada pessoa tem um jeito de fazer o ponto. Tem gente que tem o ponto mais apertadinho. Tem gente que tem o ponto mais solto. Então, isso chama uma tensão de ponto. Então, de acordo com o seu jeito de trabalhar, você pode precisar de menos ou mais pontos. Então, é só fazer uma amostra, ver quantos pontos cabem em dez centímetros. E aí, medir a circunferência da cabeça, para poder saber direitinho quantos pontos colocar e tecer o trabalho. Eu recomendo sempre o uso da fita métrica, para medir a largura e o comprimento desejado. Porque pode-se querer uma touca justinha na cabeça, pode querer aquele modelo mais caidinho. E aí, é só aumentar o comprimento. No final disso tudo, é necessário uma agulha de tapeçaria e uma tesoura, para poder costurar e finalizar o acabamento. Este novelo aqui, ele é interessante porque ele já vem aqui com a pontinha de dentro, com este papelzinho aqui, né? Que é oizer pull. Que facilita na hora de puxar e não precisa, necessariamente, tirar o rótulo e fazer bagunça com o novelo. Então, eu posso começar o meu trabalho pela pontinha de dentro ou por aqui, por fora, tá? Eu vou começar aqui por dentro. E como o meu ponto, né? A tensão do meu ponto é apertada, e eu já fiz a minha amostra, eu vou precisar de noventa e dois pontos. Noventa e dois. Porque eu vou começar com a agulha número quatro. A agulha, quando ela é mais fina, ela requer um pouquinho mais de ponto. Quando a agulha é mais grossa, são menos pontos. O ponto que eu vou utilizar no início é o ponto barra um por um, ou seja, ele é múltiplos de dois. Preciso, então, de números pares para poder fazer essa primeira parte do trabalho. O ponto que eu vou usar depois, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de três. Mais os dois pontinhos de bordas que eu vou utilizar. Então, dentro dessa quantidade que eu vou colocar aqui, desses noventa e dois pontos, se achar que é muita, só ir reduzindo de três em três. Ou aumentando de três em três. E aí, eu puxo o novelo, o fio já vem desse jeito aqui, ó. Eu vou começar colocando, como eu disse, noventa e dois pontos. Eu já coloquei aqui os pontos na agulha e agora eu já posso dar início ao trabalho. Essa pontinha aqui que me sobrou, eu não vou me preocupar com ela agora, porque eu vou precisar no acabamento, para ajudar na costura final. E antes de eu começar esse trabalho, eu vou passar para você a cor desse novelo, esse matizado aqui, né? Esse mescladinho aqui. A cor desse fio é 9509, e o lote é 5810. Eu vou começar esse ponto da seguinte forma. Nesse trabalho, eu vou trabalhar com os pontinhos de bordas. O que são os pontinhos de bordas? São aqueles pontinhos iniciais e finais que ajudam, facilitam bastante na hora de costurar o trabalho. Então, esse meu primeiro pontinho de borda, eu vou só passar para a agulha, assim, sem trabalhar, e com o fio na frente mesmo. Lembrando que existem várias maneiras de se fazer o pontinho de borda. Pode ser feito em tricô, pode ser feito em meia, ou simplesmente assim. Eu gosto de fazer assim. Então, meu primeiro pontinho de borda, eu vou sempre passar assim para a agulha, sem trabalhar. E o meu último pontinho de borda, eu vou sempre fazer em tricô. Agora, eu vou dar sequência no ponto, que vai ser um ponto meia... E um tricô. É isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira. Um meia... E um tricô. Por isso, a quantidade múltiplos de dois. Um meia e um tricô. Sempre assim, intercalando. Até chegar aqui no finalzinho, no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira, e eu fiz aqui um meia, um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer em tricô. Lembrando que se você quiser, pode fazer em meia para seguir aqui a sequência. Eu faço em tricô. Então, aqui eu vou terminar sempre com dois pontos em tricô. Vou virar o trabalho, e agora eu vou para a segunda carreira. E eu vou seguir da mesma forma. O primeiro pontinho, que é o de borda, eu vou só passar para a agulha sem trabalhar. E aqui, eu vou repetir tudo que eu fiz na primeira carreira. Eu vou fazer um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou fazer meia onde tem meia. E tricô onde tem tricô. Meia onde tem meia. Opa! Tricô onde tem tricô. Eu vou sempre acompanhando os pontos. E eu vou seguindo dessa forma, até chegar no finalzinho da carreira, aqui no pontinho de borda. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira, fiz um meia e um tricô. O último pontinho, que é o de borda, eu também vou fazer um tricô. Vou virar o trabalho, e a partir de agora, eu vou repetir essa carreira por aproximadamente uns 4 centímetros. Lembrando que essa quantidade é você quem determina. Eu quero aproximadamente 4 centímetros. Mas, você pode definir 3 centímetros, ou maior, aí é a critério. O pontinho aqui já está se formando, e ele tá ficando com esse efeito, porque o meu ponto meia é torcido. Ou seja, ele não é um ponto errado. O ponto meia torcido, ele passa a ser um pontinho decorativo. Então, essa barrinha minha vai ficar um pouquinho diferente da convencional. Mas, você pode trabalhar com ponto meia normal. É a critério. Então, eu vou seguindo aqui por aproximadamente 4 centímetros com essa carreirinha do ponto barra, um por um, um meia e um tricô. Sempre lembrando aqui o pontinho de borda. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, e em centímetros, eu tenho 4 centímetros. Em carreiras, eu fiz 10 carreiras. A barra ficou assim, esse é o efeito do ponto meia torcido. E eu estou do lado direito do trabalho. E eu sei que eu estou do lado direito, por causa dessa pontinha aqui, da montagem dos pontos. Com os 4 centímetros do ponto barra, um por um, concluídos, agora eu vou trocar de agulha, vou passar para agulha número 5, e também vou trocar o ponto. Agora, eu já vou fazer o ponto fantasia. Esse ponto fantasia consiste em apenas uma carreira de repetições. O que significa que o lado direito e o lado avesso serão iguais. Da mesma forma que o ponto barra, ó. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Exatamente iguais. Eu vou continuar mantendo o pontinho de borda só passando para agulha, dessa forma. E agora, eu vou fazer um ponto em tricô, uma laçada. A laçada é a voltinha com o fio na agulha, assim. E agora, eu vou fazer dois pontos juntos em tricô. Dois pontos juntos, eu vou pegar um, dois, e fazer um só. Assim. O que que aconteceu aqui? A laçada significa aumento. Pontos juntos significa diminuição. Então, eu fiz um aumento com a laçada, e aqui eu fiz uma diminuição com dois pontos juntos. Eu tô mantendo aqui na agulha a mesma quantidade de pontos. E é exatamente isso aqui que eu vou repetir por toda a carreira e por todo o trabalho. Né? Até na terceira parte, que é a parte final. Vou voltar aqui no início. Um tricô, uma laçada, dois pontos juntos em tricô. De novo. Um tricô, uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Vou fazendo assim até eu chegar aqui no pontinho de borda. Sempre dessa forma. Um tricô, uma laçada, e dois pontos juntos em tricô. Um tricô, uma laçada, dois pontos juntos em tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira. Eu fiz um tricô, laçada, dois juntos. E o último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Esta foi a primeira carreira, e eu já posso guardar esse par de agulhas número quatro. Eu não vou mais utilizar. Com a outra agulha número cinco, eu vou continuar o trabalho. E eu vou repetir essa carreira. A partir de agora, é só repetição. Então, eu vou repetir essa carreira de um tricô, laçada, dois juntos, por aproximadamente uns 15, 16 centímetros. Porque eu quero que aqui, até... Da base até essa parte, eu quero ter aproximadamente 19 ou 20 centímetros. 20 centímetros, pra depois da sequência no final do trabalho, na parte final. Vou manter aqui o pontinho de borda, só passando pra agulha, e vou repetir. Um tricô, laçada, dois juntos. Lembrando que eu sempre vou pegar a laçada primeiro. Vou pegar a laçada, desse jeito, e um pontinho. Então, são considerados dois pontos. Faço um só. De novo. Um tricô, laçada, dois pontos juntos. Um tricô, laçada, e aí eu pego a laçada e um ponto e faço dois pontos juntos. Um tricô, laçada, dois juntos. Um tricô, laçada, dois juntos. E é só seguir dessa forma, até o tamanho desejado. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. Eu tenho, num total, a partir da base, 20 centímetros. Eu já fiz essa medida com metade dos pontos nessa agulha e metade nessa. É interessante medir com o trabalho aberto. Mas, eu já fiz isso pra poder concluir aqui a carreira. Então, com os meus 20 centímetros, agora, eu vou fazer o ponto um pouquinho diferente. Por quê? Quando eu faço a laçada e dois pontos juntos, eu estou mantendo a mesma quantidade de pontos na agulha. Só que, agora, eu preciso fazer diminuições. Eu vou seguir com o ponto, sem fazer a laçada. Porque a laçada significa aumento, dois pontos juntos, diminuições. E aí, eu fico com a mesma quantidade de pontos. Que eu aumento aqui e diminuo aqui. Agora, eu vou só diminuir. E eu vou fazer dessa forma aqui. O pontinho de borda, eu vou manter, passando pra agulha, sem trabalhar. E agora, eu vou manter aqui um tricô e dois pontos juntos. Eu não vou fazer a laçada. Eu vou fazer dois pontos juntos. Eu vou pegar aqui a laçada e o pontinho. E vou fazer um só. É isso aqui que eu vou repetir até o finalzinho da carreira, no pontinho de borda. Um tricô, dois pontos juntos. Um tricô, dois pontos juntos. Um tricô, dois pontos juntos. Eu cheguei aqui no finalzinho desta carreira de diminuições. Eu fiz um tricô, dois pontos juntos. Um tricô. E vou fazer aqui dois pontos juntos. O último pontinho, que é o pontinho de borda, eu vou fazer em tricô. Então, eu já fiz aqui a redução de alguns pontos. Vou virar o trabalho. E se você quiser já finalizar por aqui, ok. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui de diminuições da mesma forma. Vou manter o pontinho de borda, só passando pra agulha. E vou fazer um tricô. Dois juntos. Um tricô. Dois juntos. Vou fazendo assim, até chegar no finalzinho aqui da carreira. Eu cheguei aqui no finalzinho desta segunda carreira de diminuições. Fiz um tricô, dois pontos juntos. O último pontinho, que é o pontinho de borda, eu também vou fazer em tricô. Eu concluí aqui, então, duas carreiras de diminuições. E agora, eu já vou finalizar o meu trabalho. Lembrando que esse comprimento aqui é a critério. Se você quiser uma touca mais caidinha, é só fazer um pouquinho mais comprida. Eu vou finalizar aqui. E vou cortar esse fio. Esse fio precisa ter um tamanho suficiente pra passar por dentro desses pontos aqui. Franzir e costurar aqui. Então, ele tem que ser um tamanho legalzinho. Então, eu vou calcular mais ou menos aqui. E corto. Agora, com a ajuda da agulha de tapeçaria... Esta agulha aqui... Eu vou fazer a parte final. Então, eu coloco aqui. E agora, eu vou passar todos esses pontos pra essa agulha. Ou seja, pra esse fio aqui. Tomando cuidado pra não deixar escapar nenhum pontinho. Então, eu vou pegando aqui, ó. Um por um. E quando a agulha já estiver cheia, eu puxo. Mas eu não puxo tudo. Eu vou sempre deixar aqui uma argolinha. Ó. Vou deixar essa argolinha aqui. E continuo passando os pontos. Eu já passei todos os pontos pra esse fio, ó. Como eu deixei a argolinha aqui. Agora, eu vou fazer a união. Como os dois lados são iguais, você pode escolher qual lado que você quer que fique pra fora, né? O lado direito do trabalho. Existem pessoas que só gostam de fazer a costura pelo lado direito. Mas a costura também pode ser feita pelo lado avesso. Conforme a maneira de se costurar. Então, é o que você preferir. Eu vou fazer aqui a união. Vou passar, então, essa agulha aqui com o fio dentro dessa argolinha. Assim. Pra não escapar aqui e não desmanchar. Então, eu vou franzir. Com uma certa firmeza, mas sem muita força. Pra não arrebentar o fio. Então, aqui é questão de ajeitar. É jeito. Organizar aqui os pontinhos. Ó. E fechar bem aqui o buraquinho. E agora, é só costurar aqui a lateral. Pegando um pontinho de cada lado. Essa pontinha desse fio, eu vou costurar essa beiradinha aqui. E vou continuar com este fio aqui. E eu vou pegar um pontinho de cada lado. Vou pegar... Posso pegar aqui de baixo pra cima. E de cima pra baixo. Desse lado. E faço a mesma coisa do outro lado. Pego aqui de baixo pra cima. E de cima pra baixo. Ou simplesmente posso pegar aqui pelos pontinhos de bordas. Pego um pontinho aqui desse lado, assim. E pego outro pontinho desse lado, assim. O importante é fechar aqui o trabalho. E deixar a costura o mais invisível possível. Eu vou mostrar como que ficou aqui a costura antes de cortar a ponta do fio. A touca ficou fechadinha aqui. E a costura ficou aqui, ó. Olha. Nem aparece. A barra aqui, ó. Ela continua seguindo a sequência de um ponto meia, um tricô, ó. Fazendo a costura pelo ponto de borda. E ficou assim do lado avesso. Aqui estão as duas pontas da costura que eu fiz. Ó. Não ficou aparente. Nem dá pra perceber onde que foi feita a costura. Agora, eu já dei um nozinho aqui. E agora, é só esconder essa pontinha do fio com a ajuda da agulha mesmo. E pra esconder, também não tem mistério. É só introduzir aqui em alguns pontinhos aleatórios e depois cortar o excesso. Ó. Vou passar aqui, por dentro. Vou fazendo assim. E depois eu corto o excesso. E depois de costurada e os fios devidamente escondidos, a toquinha está prontinha para ser usada. Se você gostou, por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço, se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.